E daí pessoal, bem-vindos a nossa oitava aula desse curso inicial de Fusion 360. Até o momento nós já modelamos então essa mesa e também nós criamos um plano de corte. Na verdade não é bem um plano de corte, está muito mais para uma ficha técnica aqui com todas as medidas para a gente se orientar. E nessa aula nós vamos agora pegar essa mesa aqui, que está muito técnico isso aqui, está só uma modelagem bem simples. E vamos agora gerar um modelo 3D mais bonito, em alta resolução, para a gente poder ter uma ideia melhor de como é que vai ficar o nosso produto final. Ou se você está fazendo isso para um cliente, para o cliente ter uma ideia de como é que vai ficar. E antes de a gente continuar aí a nossa aula, eu quero pedir aí para você se inscrever e clicar no sininho. Nós estamos fazendo esse curso aqui completamente de graça, então curte o vídeo e compartilha ele com seus amigos. Não custa nada para você, mas ajuda muito a gente. E agora vamos para o programa e vamos explorar esse daqui, que é o módulo de renderização. Antes de a gente ir para o nosso módulo de renderização, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é a parte de propriedades dos nossos corpos. Tem um motivo para eles terem ficado assim todos cinzas, tá? Vamos vir em cada um deles, clicar com o botão direito e ir em Physical Material, Material Físico. E se nós viermos aqui, ó, tá aqui, ó, nesse design, o que é que temos? Steel. Steel é aço, ferro, é metal, né? E na verdade a gente tem aqui, é uma madeira. Como é que então nós vamos modificar isso? Nós temos aqui a biblioteca, viemos aqui em madeira e temos aqui várias madeiras. Inclusive, temos aqui, ó, wood, que é tipo uma madeira genérica, tá? Vamos pegar ela e arrastar aqui para o nosso material. Agora, ó, ficou com aspecto de madeira. O que vai facilitar aí a gente visualizar o nosso produto, né? Nós modificarmos isso daqui também tem outras utilidades, tá? Que a gente vai mostrar em outra aula mais para frente. Mas agora vamos fazer isso para todos os materiais. Pessoal, acabei de descobrir aqui, tá? Isso aí foi bem sem querer. Que a gente pode fazer de outra forma, que é vir aqui em Physical Material de qualquer corpo. E só ir arrastando aqui até mesmo para os corpos que a gente não selecionou. E ele já vai atualizar isso aí, tá? Deu, ó, nossa mesa agora está toda de madeira. Eu só vou dar uma mudada no tampo. Porque aqui, ó, a gente colocou como se fosse madeira, né? Mas tem aqui alguns tipos especiais de madeira. Eu iria fazer isso aqui, esse tampo, de compensado. E compensado a gente conhece como plywood. Então eu vou colocar aqui, ó. Pode ver que a gente mudou aqui o material. E ele não tem a aparência dele aqui, né? Pode ver que ele ficou cinza. Então, por apenas... Por aspecto, vamos dar aqui um CTRL Z. Vamos deixar como madeira mesmo. Agora que nós consertamos aqui, então, todos esses materiais. Por que, então, que a gente teve que fazer isso agora? A gente não poderia ter como padrão feito isso? Sim, poderia. Poderia ter feito isso já lá no início do projeto. O ideal é que fizesse isso já lá no começo do projeto. Vamos alterar isso. Para isso, vamos vir aqui no nosso nomezinho e preferências. O ideal é fazer isso no começo de todo o projeto. Depois que a gente abriu aqui o nosso preferência, nós vamos vir aqui na abinha material. E aqui, ó. Nós temos o Physical Material Category. Que é a categoria do material. Como nós vamos usar com mais frequência madeira, é melhor que nós usemos madeira como base. E depois altere só os pequenos detalhes que não são de madeira. Ao contrário do que a gente fez aí no projeto inteiro. Que a gente colocou a madeira e a gente fez tudo de metal e depois alterou para madeira, tá? Isso aí foi algo que eu verifiquei depois, tá? Então, peço aí desculpas não ter ensinado vocês antes. Mas, com isso aqui, a gente muda o material. Mas aqui, ó. A gente muda a aparência. Então, vamos mudar aqui também para madeira. Eu vou botar aqui Pine. Que é uma madeira que nós temos mais próximo do nosso Pinus. Que é a madeira que eu mais costumo usar. E também, para visualizar, eu acho melhor que ela é mais fraquinha. Assim, mais clarinha, né? Então, vamos dar aqui um Apply. E, ok. Com isso, vamos salvar, né? Vamos lembrando sempre de ir salvando o projeto aos poucos. E vamos, então, agora sair do módulo de design. E vamos para o módulo de render. Aqui na descrição já está falando que é para criar renderizações realistas do seu design. Aqui, esse módulo, ele é um tanto quanto pesadinho, ó. Só de a gente entrar aqui, ó. O padrão dele, olha só como já é bem mais parecido com a madeira, né? Com muito melhor. Aqui nós temos essa abinha aqui embaixo, que é a galeria. Vamos minimizar ela. E o movimento de câmera aqui é bem parecido, tá? Mas aqui a gente colocou, então, essa aparência. Mas vamos dizer que, ah, eu vou utilizar esses materiais. Porém, eu vou tingir eles. Ou seja, o que a gente mudar aqui no render, ele não vai alterar o material. Ele vai mudar apenas a aparência. Então, vamos lá. Clicando aqui, ó, appearance, aparência. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Ele já diz o que nós temos no nosso design. E quando a gente arrastar daqui para cá, o que vai acontecer? Ele pergunta aqui, ó. Aplicar A ao corpo, ou seja, todas as faces relacionadas àquele corpo. Ou as faces, porque às vezes você, digamos, vai tingir só o topo. Ou só um lado. Então, você adicionaria apenas em uma face. Nós vamos colocar aqui em todo o corpo, porque vamos dizer que nós vamos tingir o tampo como um todo. Vamos vir aqui, então. Vou mudar aqui um pouquinho a câmera. Eu quero olhar ela aqui, ó, por baixo, porque daí eu consigo ver todas as peças. Eu não vou mudar esses reforços aqui, porque provavelmente eles eu não iria tingir, né? Não vou gastar material com algo que ninguém verifica, né? Vamos vir aqui, ó, que temos vários tipos de madeira, né? Aqui nós temos a biblioteca de aparências e temos aqui, ó, madeira, temos aqui madeira solid. Madeira solid é como a gente chama madeira bruta, né? Isso aí no inglês. Temos aqui, ó, finished, que é com acabamento, pintada, tingida e sem acabamento. Vamos procurar aqui, ó, stained. Vamos dar uma olhada no stained. E vocês fiquem à vontade aí pra procurar qual que vocês querem. Note uma coisa, tem aqui, ó, essa setinha aqui do lado. E algumas não tem. Isso é porque as que tem setinha, você ainda não baixou para o seu computador. Isso quer dizer que quando você selecionar ela, ela vai dar meio que uma travadinha no programa. Isso é normal porque ele vai fazer o download. Então você tem que estar conectado na internet. Vamos fazer um teste aqui com alguma delas só pra mostrar pra vocês. Vamos pegar esse daqui, ó, que é cerejeira, tingido, semi, é, seria como semi-gloss, é como brilho médio, assim, ele não, é, acetinado. Essa é a palavra. Vamos clicar aqui, ó, download. Vamos esperar aqui a setinha, ó, deu. Agora eu posso só pegar aqui e arrastar pra onde eu quiser. Vamos colocar aqui primeiro em um dos pés. Deu. Agora a nossa peça aqui, ó, tá com esse daí. É, esse acabamento. Vamos agora pegar esse acabamento e botar em tudo que eu quero. Eu quero em todos os pés e também nos reforços. Vou aplicar esse acabamento também no tampo. Voltar aqui pro home e já temos aqui a nossa madeira aqui, a nossa mesa toda adaptada agora, toda pintada com a cor de acabamento. Vamos fechar agora aqui a aparência porque eu tô já satisfeito com essa daqui. Pode ver que eu pintei todas as outras madeiras, menos essa daqui. Vamos voltar aqui para o home. E agora pode ver que tá aqui uma projeção de uma sombra. Isso porque aqui nesse módulo ele também simula iluminação. Pra isso você pode vir aqui em cenas. Tem vários parâmetros aqui pra você mudar, né, quanto a câmera, visão focal, exposição e coisas do gênero. E temos aqui uma biblioteca. Essa biblioteca, digamos, são algumas pré-configurações que você pode pegar. Por exemplo aqui, ó, luz fria. Pegamos e jogamos aqui. Olha, já pegou aqui um outro modo. Posso pegar aqui também. Vejamos. Mesma coisa aqui, você também pode fazer download. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos botar no meio de uma nevasca. Na verdade, um campo de neve. Olha só como já muda a iluminação. Vamos usar aqui uma luz. Eu gosto bastante de usar isso aqui, ó. Que é uma luz suave, soft light. E agora, então, a gente tem aí isso aqui. Esse aqui ainda não é a versão final, tá? A gente ainda não renderizou. Isso aqui, digamos, é só uma previsão. Já é bem melhor do que o nosso sistema lá que a gente tava vendo anteriormente, né? Agora, nós temos que realmente gerar essa renderização. Pra isso, vamos botar aqui numa posição que a gente goste. E vira aqui, ó. Em render. Clicando em render, ele vai abrir essa janelinha. E nós podemos escolher aqui várias formas de renderização. Fica atento aqui só com uma coisa. Tem aqui, ó. Credits required. Isso aí é que você pode botar aqui, ó. In Cloud Renderer. Que é um renderizador na nuvem. Que daí vai utilizar computadores poderosos pra gerar essa imagem. E quando ficar pronto, ele vai te devolver. Ele diz aqui, ó. Quanto tempo que vai demorar. Só que isso aí é um serviço pago, tá? Por isso que tem aqui os créditos que você precisa. Nós normalmente temos alguns créditos quando... Quando nós botamos aí a nossa licença mesmo pra uso pessoal. A gente, digamos, ganha ali alguns créditos com eles. Porém, quando eles terminarem, a gente vai ter que comprar mais. Vamos mudar aqui pra Mobile. Por que pra Mobile? Porque hoje você manda muita coisa justamente pelo quê? Pelo WhatsApp, né? Então, vamos usar. Então, vamos dizer que eu tô mandando aqui pelo WhatsApp. E vamos mudar aqui pra 1 megapixel. Que seria mais ou menos um meio termo. Vamos usar um renderizador local. E vamos ativar aqui, ó. As configurações avançadas. E você vai escolher qual nível de renderização você quer. Quanto mais perto do excelente, mais tempo vai demorar. Quanto mais perto do rascunho, menos tempo vai demorar. Vamos colocar aqui, ó. In Final. Que eu acho que já vai ser um bom resultado. E renderizamos. Deu aqui a janelinha, né? Que começou a renderização local. E aqui, ó. Vamos abrir de novo essa abinha. Pode ver que tá gerando aqui na nossa galeria, ó. Temos agora só que esperar. Claro que eu vou pular essa parte aí pra vocês não precisarem ficar esperando. Se você colocar o mouse aqui em cima, ele diz quanto tempo falta, ó. Remaining time. Tá dizendo que falta 1 minuto. Passado alguns minutos, a nossa renderização está pronta. Pode ver que saiu a barrinha aqui de cima. Agora a gente pode clicar nela pra ver como é que ficou. Aqui está então a nossa renderização. Nós podemos fazer agora o quê? Podemos exportar isso aqui. Podemos fazer algum pós-processamento, né? Clicando aqui no pós-processamento, ele já vai falar, ó. Imagens renderizadas localmente não suportam o pós-processamento. Por favor, renderize em nuvem pra liberar esse feature, né? Essa ferramenta. Claro que nós não vamos fazer isso aí. Pode renderizar aqui, ó, como rotável, tá? Podemos colocar aqui, sei lá, 36 frames. Uma versão mobile. E só que, ó, ele também requer créditos, tá? Não vamos usar essa daqui. Vamos então ficar com o comum, que é só fazer o download. Com isso, ele vai fazer o download dessa imagem aqui. Você pode salvar onde você quiser. Eu vou salvar aqui onde a gente gravou o nosso curso. E essa imagem você, então, pode, daí, mandar para os seus clientes ou colocar em algum site. Você escolhe. Vamos fechar aqui e vamos voltar aqui, ó, pra janela de renderização. Nessa janela de renderização, você pode ver que tem vários modos, ó. Módulo web, módulo mobile, módulo de impressão, módulo de vídeo e o módulo customizado. Você pode brincar com isso aí à vontade, tá? Ver ali o que você pode fazer. Só fica atento que se aparecer aqui, credits, é que vai consumir os seus créditos. E se você consumir todos eles, você vai ter que pagar, tá ok? Eu abri aqui, ó, no meu visualizador de imagens. Essa aqui é a imagem que a gente ficou, tá? Então, a gente pode até fazer outros ângulos. Vamos gerar ali um outro ângulo. Vamos pegar, por exemplo, essa vista aqui, ó, que eu também gosto bastante. Vamos tirar aqui a galeria. Vamos centralizar a câmera. Botar aqui um zoom um pouquinho mais perto. Deu. Esse aqui é um ângulo que eu gostei bastante. Vamos renderizar. Vou usar a mesma qualidade que eu usei antes. Mobile, um megapixel, no local, no nível final. Renderizar. Vamos agora esperar. Essa imagem aí também fica pronta. Nossa outra imagem aqui, ó, também terminou de renderizar. Pode ver que ele tá agora num ângulo diferente. Vou também salvar ela ali no mesmo lugar. E aqui está, então, a minha outra imagem renderizada. Tá aqui agora, temos essas duas imagens aí, então, pra em alta resolução, né? Em alta definição, pra poder enviar aí pros nossos clientes, pra guardar, pra usar pro nosso portfólio, como vocês preferirem. Vamos voltar aqui pro home. E esse daí é o nosso módulo de renderização. Assim como o módulo de drawing, eu também só tô fazendo uma apresentação básica nele. É um módulo que provavelmente daria aí mais duas, três aulas, se você quiser ir a fundo nele. Mas, com esse básico, você já consegue fazer bastante coisa. A gente usou aqui, então, essas texturas aqui já pré-prontas da nossa biblioteca ali, da biblioteca do próprio Fusion. Mas, se você quiser, você pode criar, inclusive, as suas próprias texturas. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa desse módulo, quem sabe a gente faz aí mais algumas aulas aprofundando nas coisas que vocês pedirem aí. Que daí eu vou ter que fazer uma pesquisa maior pra realmente fazer uma aula bem completa. Mais uma vez, não esqueçam de salvar. Vamos salvar aqui, ainda mais agora que temos as nossas renderizações prontas. Vamos voltar lá no nosso modo design. Pode vir até aqui, é o próprio modo design. Agora, ele também tá com as mesmas cores, com a mesma aparência. E antes de eu passar os exercícios finais, eu quero pedir aí pra você se inscrever e clicar no sininho. Também curte o vídeo, compartilha ele com seus amigos, que aí você ajuda bastante aí o canal. E a gente consegue manter esse curso aí de graça. Como exercício, eu quero que vocês mudem ali, então, os materiais das suas mesas. Também vão lá e brinquem com a renderização. Gerem suas imagens. E depois de gerar as imagens, publiquem ela no Instagram e marca lá o canal da poeira, que eu quero ver como é que ficou. Quero ver como é que ficou o serviço aí de vocês, como é que foi o trabalho de vocês. E se vocês conseguiram fazer as mesas. Alguns recadinhos também aí. Até o momento, até mesmo pra vocês poderem praticar e começarem já a brincar, eu dei uma acelerada no curso pra apresentar o básico pra vocês. O Fusion 360 é uma ferramenta muito poderosa. E se você quiser aprender alguma parte dele mais a fundo, você vai ter que se especializar. E pensando nisso, eu não quero simplesmente começar a soltar vídeo à torto e à direito. Eu quero saber o que vocês querem. Pra isso, deixa aí os comentários. Outra coisa aí que eu tava já prometendo ao longo do curso. Eu vou fazer um vídeo tirando as dúvidas de vocês, as perguntas mais frequentes. Mas pra isso, eu preciso dar um tempinho aí pra vocês, justamente, assistirem o vídeo, o curso como um todo, e postar as dúvidas. Então agora a gente vai parar com esse sistema de lançar vídeo todo dia. A gente vai começar agora a ver qual é a necessidade de vocês e produzir o vídeo e então lançar. Por isso que é importante vocês se inscreverem e clicar no sininho, porque é aí que vocês vão ser avisados de quando tiverem os vídeos novos. Os vídeos que forem saindo, eu vou continuar colocando na playlist do curso, que é essa playlist que aparece aí no final do vídeo. Ele também tá aí na descrição. E com essa aula, nós terminamos o nosso primeiro módulo, que é o módulo introdutório do Fusion 360. Conto aí com vocês pra gente determinar aí qual vai ser o tema das próximas aulas. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima!